Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Iniciando mais um vídeo aqui, ó, desses recebidos pagos, tá? Consegui comprar um pouquinho de material, glória a Deus por isso. E chegaram, então eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Quem quiser o telefone e como adquirir esse barbante, deixe aí nos comentários que eu vou estar mandando pra vocês. Então, ó, vou abrir aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Hoje eu faço o vídeo mostrando direitinho. Gente, era um barbante que eu tava querendo comprar muito. Quando eu fui pedir não tinha. E agora eu tinha esses barbantes lá. Então, foca nisso aqui, gente. Barbante cinco cores, tá? Essa fábrica faz esse tipo de barbante. Olha. Então, ele vem, ó, cinco cores. Então, o número são seis. Então, ó, são esses aqui, ó. Tá vendo? Cada rolo vem uma mistura de linhas, ó. Que maravilha. Gente, tô apaixonada. Aqui, ó, também. Esse aqui. Esse aqui também, ó. Acho que tem, tá vendo? A cor chá na ponta, ele sempre, no primeiro, no início, ó. Mas eles mudam de cores. Esse aqui, ó, adorei essa combinação. Esse aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui tá meio apertadinho, mas vem. Esse aqui, olha só, gente. Cabeça aqui tá viajando. Eu vou estar mostrando eles com detalhes pra vocês, tá? Deixa eu ver o cheque aqui na frente. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu gostaria aqui de uma combinação, né? Não sei nem se vai servir como sugestão, né? Vermelho, aranja, amarelo, azul, essas cores assim mais vibrantes, né? Seria interessante. Gente, olha só, esse aqui. Então foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cones desse aqui. De cinco cores. Numeração seis. Ele tem 600 gramas. Comprei o de um quilo, também. Eu comprei o de um quilo, numeração seis. Comprei dois, cru. Ah, ficou esse aqui, olha só, gente. Esse aqui ficou. Comprei esse bordô. E esse pink. E esse pink aqui, seis filhos. Todos numeração seis. Com essa compra que eu fiz, tá? Então foi muito grande. A entrega é rápida. Sou aqui do Rio de Janeiro. E descobri essa fábrica aqui no Rio de Janeiro. E... Pra mim, tá sendo ótimo. Eu compro aqui a quantidade que eu quero. E pago o frete, né? E pra mim ainda tá valendo super a pena. Então eu vim mostrar pra vocês. Já vem projeto aí. Graças a Deus por isso. Está vindo alguns projetos. Tô mais animado, tá bom? E Deus no controle sempre. Então, já finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar vindo com um vídeo mais detalhado. Mostrando essas cores pra vocês, tá? E quem quiser saber onde eu comprei. Deixem nos comentários. Que eu vou estar... Passando pra vocês o... O zap deles. Então, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.